Dupar-se é tomar substâncias ilícitas para melhorar a sua performance desportiva. Desde a Grécia Antiga, que os atletas recorrem a dietas especiais e a posições para aumentar a força e resistência, nos anos 20 tornou-se necessário controlar o uso de drogas no desporto. Em 1928, a Associação Internacional das Federações de Atletismo é a primeira federação desportiva internacional a proibir a dopagem, mas as restrições são ineficazes sem testes. Estes só se tornam regulares nos anos 70. As drogas mais comuns são os estimulantes, os produtos androgénicos, como os esteroides anabolizantes, as hormonas e os diuréticos. O recurso a esteroides anabolizantes fez a primeira página nos Jogos Olímpicos de Seul em 1988. O sprinter canadiano Ben Johnson testou positivo, sendo o primeiro caso registado nos Jogos Olímpicos. Nos anos 90, os progressos nos métodos de detecção permitem diminuir consideravelmente a dopagem no desporto, mas surge então uma nova tendência, a dopagem sanguínea. Praticamente indetetável, ela aumenta a capacidade de transporte de oxigênio no sangue e, consequentemente, a resistência e performance do atleta. A Agência Mundial Anti-Dopagem foi criada em 1999, bem no meio da tempestade do escândalo que manchou a Volta à França do ano anterior. A estrela do ciclismo, Lance Armstrong, é uma das principais figuras de dopagem no desporto. O norte-americano, sete vezes vencedor da Volta à França, perdeu todos os títulos e foi banido para sempre da modalidade depois de ter admitido que se dopou sempre ao longo da sua carreira. Em novembro de 2015, os representantes do atletismo mundial baniram das competições mundiais de todo um país, a Rússia. Uma comissão independente, criada pelas autoridades mundiais de antidopagem, tinha acabado de se atualizar num sistema institucionalizado de dopagem.